Aos nossos parentes acroagamela no estado do Piauí, parentes, acompanhamos com profunda indignação a violência praticada contra vocês nestes dias. Na verdade, é uma violência contra todos nós. Contra nosso povo, ao longo dos séculos, foram realizadas incontáveis expedições com o objetivo de nos exterminar. Resistimos a todas elas para desespero dos velhos e novos bandeirantes, porque nossas raízes são profundas e estão firmemente plantadas no lugar onde somos e ao qual pertencemos. Eles chegam para roubar o que somos e temos, mas nos dizem que nada temos ou somos. Foi sempre assim. Entretanto, nossos e nossas ancestrais nos ensinaram a guardar o essencial de nós no sagrado dos nossos territórios, corpos, lugares, encantados, que se constroem e reconstroem sempre mutuamente. Por isso, resistimos e resistiremos a toda e qualquer violência. Com vocês, exigimos que as instituições do estado do Piauí investiguem e punam os que roubaram nossas terras ancestrais. Igualmente, exigimos que a FUNAI proceda à demarcação e homologação dos nossos territórios, conforme a Constituição Federal em seu artigo 231. Sem essas ações, os governos estadual e federal continuarão tendo suas mãos manchadas de sangue e seguirão cúmplices e legitimadores da violência, como o despejo ocorrido a toque de caixa contra a comunidade de Morro d'Água no último dia 14 de janeiro. Somente com o combate ao roubo de nossas terras ancestrais será possível restabelecer a justiça e o direito. Nada nos fará recuar na luta pela conquista e defesa dos nossos territórios, sob a guia e proteção dos nossos encantados e das nossas encantadas que moram nas tocas das serras e em noite de lua cheia tocam burá, nos chamando para avançar. A eles e pelas futuras gerações respondemos. Avançaremos. Povo Acroagamela, sob a proteção de João Piraí, morador do Rio Grande, e Bilibeu, guardião dos nossos animais e dos nossos rumos. Território Itacoaritua, Maranhão, janeiro de 2021. Música Música Música